Tu és uma missão e não tens apenas uma missão na Igreja e no mundo. Assim nos desafia o Papa Francisco. A alegria é missionária, por isso é contagiante. O mês de outubro é especialmente dedicado à missão e às missões. O exemplo de Santa Teresinha, de Menino Jesus, de tantos homens e mulheres, ontem como hoje, são para nós uma interpelação. Então, corações ardentes e pés sinodais, isto é, que caminham juntos com Cristo, é também a proposta que se faz neste mês. Uma proposta que a Arquidiocese de Braga faz é que haja a coragem de alguns padres fazerem a experiência missionária fora da sua Arquidiocese, por exemplo, em Moçambique, em Ocua, onde temos a paróquia que nos está confiada, fazer um tempo, um mês, alguns meses, um ano, ou então criar alguma geminação com outras paróquias. A Arquidiocese está a criar também mais protocolos, nomeadamente com Cabo Verde, com Angola, em algumas dioceses que queremos maior proximidade, acolhendo aqui sacerdotes ou leigos para a formação, uma experiência pastoral. E assim sentir que na Igreja não há fronteiras, somos a mesma e única Igreja. E ser missão é ser sinodalidade, é ser alguém que corresponde com o ato de amor ao amor que Jesus nos tem. Levar Jesus a todos e trazer todos a Jesus é o grande desafio missionário. Legenda por Sônia Ruberti